Somos todos diferentes e são nossas diferenças que nos tornam únicos, que permitem contribuir de diversas formas para melhorar a empresa, o mundo. As diferenças permitem aprender com o outro, evoluir e criar juntos algo melhor. Mas para que nossas diferenças nos unam e não separem, é preciso respeito, tolerância, compreensão. E é isso que queremos estimular com o programa de inclusão de pessoas com deficiência. Criar um ambiente onde todos se sintam parte e possam dar o seu melhor para fazer a diferença e atingir os objetivos pessoais e profissionais. Construindo um local criativo, produtivo e feliz. Porque somos diferentes sim, mas com direitos e responsabilidades iguais. A trajetória da Tupé é marcada não apenas pela busca constante da evolução técnica e pelo desenvolvimento de produtos de alta qualidade, mas também pelo compromisso com a sociedade. Um dos nossos valores fundamentais é a responsabilidade social, materializada no dia a dia por diversas ações e iniciativas. Acreditamos que a empresa só evolui de verdade quando as pessoas envolvidas no negócio também crescem junto com a gente. Para que todos se sintam parte desse grande projeto de inclusão, as atitudes positivas de cada um de nós são muito importantes. Seja tolerante, respeite as diferenças, estenda a mão a quem precisa, trate o outro como você gosta de ser tratado. É dessa forma que juntos vamos manter o ambiente saudável e harmônico para continuar inovando e cumprindo a missão de trazer soluções surpreendentes para nossos clientes. Conto com vocês! Conto com vocês! Conto com vocês! Conto com vocês! Conto com vocês!